E hoje à tarde foi retirado pela CETESB e pelo Corpo de Bombeiros o caminhão tanque carregado com etanol que tombou ontem na rodovia Feliciano Sales Cunha, bem no trevo da cidade de Floreal. O trecho ficou interditado por quase 24 horas. O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves e já está em casa. As causas do acidente serão investigadas.